Para a gente voltar para a rodada, na sequência. Fala, pega já, pessoal. Tem um moleque 160, vamos marcar os moleques. Então, fala aqui. Esse, pode. Falei. 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 O meu discórdio está só começando. Daqui a pouco a gente volta. Falei. 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 A gente ouve quatro outros outros outros. Falei. Falvista. Mas a hora da revelação é sempre uma surpresa. Essa é a hora da revelação é sempre uma surpresa. E essa cerveza no Brasil nunca foi tão difícil em reconhecer uma celebridade. Que surpresa maravilhosa. Eita, esse fígado vai ficar sobrecarregado. Evoclare evita o acúmulo de rotura e ajuda a remover as toxinas. Evoclare evita o acúmulo de rotura e ajuda a remover as toxinas. É que tira tua grana, cara Fica tranquilinho Tá ligado? Entra fortão no começo E depois, mano Tira toda tua grana E só fica no modo jiba, velho É o que tá dando grana, velho Eu perdi bastante no começo, velho Já me recuperei bem Graças a stream Tá ligado? Outras fitas também Jogar direito as paradas, saca? É modo jiba mesmo, velho Tá muito quente aqui, velho Tô irritado com o calor Manda o link da Steam do Bardito passar Ah, demorou Pegar que estou tentando alugar um pouco do dó E não consigo Então, o Pegarx Pra quem tá alugando O cara não tem... Moleque Não tem gasto nenhum, cara Ele tá no cavalo Ele vai ganhar a grana dele Se o bagulho desvalorizar Quem se fode é o dono do cavalo O cara que tá alugando É só alegria, tá ligado?